Fala tio Chico, boa noite, aqui é Céu Corrêa, município de Camarçarim. Oi César. Eu queria te perguntar tio Chico, por que, se você sabe o porquê das concessionárias Honda e Yamaha, quando você liga para as concessionárias ou visita uma loja para perguntar o preço da moto, eles sempre falam o valor da parcela do consórcio, eles nunca falam o valor integral da moto, o valor à vista. Minha grande dúvida é o seguinte, será que eles não sabem ou será que eles são treinados para sempre falar o valor da parcela? Porque eu já passei por uma situação de estar com o dinheiro, vender um carro e pegar o dinheiro à vista para pagar uma moto lá, e eu tive muito trabalho de saber o valor da moto à vista, eles sempre me falam o valor da parcela do consórcio. Nunca sabem me informar ou não querem informar o valor da moto à vista. Só reiterando o que você falou ontem, parece que essas concessionárias têm mais interesse em vender o consórcio do que vender a moto e pegar esse dinheiro. Valeu tio Chico, boa noite e um abraço e um beijo. Boa, um beijo lindão. César, você já respondeu, você mesmo respondeu. Então eles são treinados, eles são orientados pela gerência ou pelos donos a vender consórcio. É a orientação. O vendedor, ele não consegue vender a vista. Honda, ela não consegue vender a vista hoje porque ela não tem moto para entregar. E ela não quer fazer isso. Ela não quer. Então ela quer maximizar a venda de consórcio para poder reter essa demanda. Ela não quer produzir moto para deixar em estoque, ela quer fazer moto sob demanda. E ela quer focar toda essa demanda no consórcio. Por quê? Financiamento é inexistente hoje, praticamente. Está difícil. Taxa de juros altíssima. O brasileiro não tem dinheiro para financiar. Não tem dinheiro para pagar a vista na maioria das vezes. Então a única saída que o brasileiro entende, por pura ignorância financeira, é o consórcio. Que é a pior forma para se comprar uma moto. Então as montadoras, principalmente Honda e Amarra, que tem banco Honda e Amarra, elas estão dançando, sambando em cima da cara do consumidor, oferecendo somente consórcio. O que é errado e é altamente contra o Código de Defesa do Consumidor, que ele claramente diz que nenhum estabelecimento de venda comercial pode oferecer só uma modalidade de pagamento. de compra, na realidade. Você pode comprar à vista, você pode comprar financiado, você pode comprar parcelado, ou no crédito. Então o estabelecimento comercial tem que dar opções. Está certo? E infelizmente a maioria dos concessionários Honda, elas estão dando somente a opção de consórcio. Música 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 Música